No Vale do Rio Doce, a Polícia Civil em Aimorés prendeu em flagrante um homem de 57 anos suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança, gente, uma criança de um ano e sete meses. Na data dos fatos, o Conselho Tutelar compareceu à Delegacia de Polícia Civil com a vítima e a mãe dela, solicitando a confecção de um exame de corpo de delito. Segundo o Conselheiro Tutelar, eles tinham ido à Polícia Militar e, posteriormente, foram encaminhados à Delegacia que investiga o caso de estupro. Considerando que os fatos narrados pela mãe da vítima teriam ocorrido na mesma data, além do laudo feito por profissional da saúde, que atestou informalmente uma vermelhidão no órgão genital da criança, sugerindo que a mesma fosse encaminhada ao hospital de emergência. A equipe da Polícia Civil foi ao local dos fatos e realizou a prisão do suspeito, que já existia um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime em governador Valadares.